Se eu vou começar de onde para explicar uma coisa, só uma coisa, independentemente do passado que eu tive com o pai do meu filho, quando está certo, está certo, quando está errado, está errado, ligo, chamo atenção. Por quê? Porque eu não quero de nenhuma maneira ver o pai do meu filho, pai do meu filho a errar e quando ele está certo, eu vou defender sim senhora, ok? E quando estiver errado, eu falo com ele diretamente, quando eu estou errada, ele também liga, temos essa liberdade, porque independentemente daquilo que aconteceu entre nós, que vocês não sabem e nem nunca vão saber, ele foi a pessoa que me deu a única coisa que eu tenho a certeza neste mundo que é minha, que é o meu filho. Então a esse senhor eu devo respeito, ok? E não admito que ninguém venha a falar mal do pai do meu filho a mim. Isso nunca deu a bebeza a ninguém. Então quando vejo injustiça, eu vou sempre estar aí na beca dele. Sempre. E vou defender quando me apetecer.